Já recebi muita paciente de melasma no meu consultório e todas elas vinham com a mesma crença, que o sol é o grande vilão. E é incrível porque elas mesmo dizem que não vão para o sol e que usam muito protetor solar. Então, pera, não faz sentido. Se o sol é o vilão, se o sol é o grande causador do melasma e a paciente não se expõe ao sol e usa muito protetor solar, tem algo de errado acontecendo. E tem mesmo, porque o sol não é vilão, o sol é mocinho. E a gente entender isso e conseguir tratar o melasma pela raiz e a nossa paciente poder desfrutar desse sol maravilhoso, é maravilhoso. Principalmente agora chegando esse período de férias, onde as nossas pacientes vão sim viajar e voltam com o rosto mais manchado. Ah, mas se o sol não causa mancha, por que elas mancham quando vão para a praia? E essa é uma resposta muito simples. Toda paciente que está inflamada, o melasma é uma informação de inflamação. A melanina vem para informar que existe uma informação e o sol ativa esse processo. O sol não causa melasma, ele só, infelizmente, dá uma ativada naquilo que sua paciente tem. Mas eu te garanto que quando tratar dessa paciente de forma correta pelas raízes, ela pode pegar o sol que for, que não vai ativar essas raízes, porque elas já estão controladas. E essa é a forma certa de tratar o melasma. Apoio 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 Apoio